A flexibilização da quarentena pode não ser suficiente para promover a retomada da economia no país. Denise Campos de Toledo. A reabertura da economia não é garantia de uma retomada mais firme da atividade. Nas cidades onde houve flexibilização, as lojas de shoppings estão vendendo até 70% menos do que o registrado antes da pandemia. No comércio de rua, a situação é um pouco melhor, mas a queda ainda está ao redor de 40%. Os quase 172 bilhões de reais de vendas perdidas pelo comércio em todo o Brasil desde meados de março não devem ser recuperados facilmente. Vários fatores explicam a lentidão da retomada, como explica Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio. Diversos indicadores recentemente divulgados apontam para uma destruição muito grande de impostos de trabalho, aumento do desemprego, o crédito muito restrito, segundo o Banco Central, concessão de crédito caiu 16,5% em abril, que é uma queda inédita na série do Banco Central, e a própria inflação, que anda muito baixa, seria até uma boa notícia para a economia não fosse a ausência de demanda nesse momento. São Paulo está ampliando a flexibilização neste começo de mês, mas as perspectivas não são muito diferentes das demais regiões, já que a pandemia ainda é uma preocupação presente, inclusive para assegurar a continuidade da abertura do comércio e de alguns serviços. O economista André Saconato, consultor da Fê Comércio e sócio da Integrar e Brasil, vê possibilidade de o período de quarentena ter estabelecido mudanças mais duradouras. O consumidor médio tem aprendido a comprar por internet, percebido que os valores da internet são mais baratos que os valores da loja física, e estão mudando hábitos que devem ser considerados e continuar a ter essa mudança, mesmo após a pandemia. Importante lembrar que as projeções do mercado apontam que este deve ser o pior trimestre do ano, com o tombo do PIB na faixa dos dois dígitos. A queda de 1,5% no primeiro foi apenas a ponta do iceberg, já que apenas o mês de março foi atingido parcialmente pelos efeitos da pandemia.